Oi, gente! Hoje é dia 16 de maio, segunda-feira, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iniciando essa semana com o coração aberto para tudo o que Deus tem de bênçãos, de lições para a nossa vida e para a vida da nossa família. Hoje pela manhã coloquei uma oração no Instagram e sempre que eu me sinto inspirada, eu gosto de escrever e pedir para que vocês rezem comigo lá também. E que eu disse assim, tudo que vai acontecer, pensam ou para a minha evolução. Até nos momentos difíceis, a gente tem que ter a nossa fé bem viva. Aliás, eu acho que nos momentos difíceis é mais importante ainda que a nossa fé esteja viva, que a gente acredite que tudo o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, vem como evolução para aprendermos. Por mais que às vezes seja difícil entender. Eu começo a novena de hoje com o depoimento da Juliana. O depoimento dela aqui no canal me deixou bem emocionada e reflexiva e eu vou dividir com vocês. Paulinha, preciso dar meu testemunho. Iniciei a novena atrasada, uns três dias, lá em março. Fiz aquela maratona para ficar em dia e segui acompanhando. Porém, após um mês de novena, tinha desanimado. Acabei parando de fazer no dia 29 do 4. Estava mesmo sem ânimo para seguir. Porém, na sexta, dia 13 de maio, alcancei a minha graça. Na hora em que recebi a notícia, lembrei da novena. Ajoelhei e agradeci a Deus. E prometi maratonar os vídeos que perdi desde o fim de abril e acompanhar diariamente até o final. Agora, em agradecimento. Acabei de colocar em dia. Vamos juntas, com fé e ânimo. Renovados. Juliana, obrigada por tua partilha. Somos humanos, somos falhos. Às vezes a gente desanima sim. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus tá sempre ali, de braços abertos, nos esperando voltar. Assim como um pai amoroso que espera o filho voltar pra casa, né? É Deus ansioso à nossa espera. E aí eu pensei que às vezes a gente deixa, assim, o nosso maior compromisso de lado. Só que Deus não esquece da gente. Que bom, Juliana, que você alcançou a sua graça. E que você teve o entendimento de não se afastar mais desse propósito tão lindo. De estar aqui conosco, agradecendo agora a sua graça. Feliz por você. Feliz por todas as pessoas que já tiveram as graças alcançadas. E feliz também por quem está aqui, na fé de que vai conseguir no momento certo, no momento em que Deus achar propício. E se for pro nosso bem, a graça que tanto pedimos aqui, todos os dias. Vamos ver qual que é a palavra que Deus tem pra hoje? Deus e Nossa Senhora, nesse dia 16 de maio. Não tenhas preguiça de visitar um doente, pois é assim que te firmarás na caridade. Eclesiástico 7,39 Na noite de hoje, José e eu fizemos um roteiro de viagem, calculando tempo e distância. Ele achou por bem sairmos em um dia de domingo, para chegarmos em Aim, Carim, antes de sábado. Portanto, viajaríamos por cerca de 5 a 6 dias. Conversamos também sobre os possíveis perigos ao atravessar as montanhas. Ainda mais para uma mulher grávida. Mas depositamos nossa confiança em Deus. Ele cuidará de nós. Pelará nosso caminho. Disso, eu não tenho dúvidas. Naquela noite, eu pensei muito no encontro que teria com Isabel. Estou ansiosa para abraçá-la e conversar com ela. No amor, não medimos as consequências. Arriscamos. Enfrentamos os medos. Por quem você se arriscaria? Respondendo essa pergunta, você descobrirá quem ama. Eu estou bem tocada com essa viagem de Maria, porque, coincidentemente, ou como disse o Padre Luiz, para mim, no dia que eu conversei com ele, o Padre Luiz é o autor desse livro. Eu tive o prazer de conversar com ele. Ele me disse que não existem acasos, existem providências. Maria está se preparando para viajar, e nós também vamos viajar na próxima quinta-feira. Então, me senti muito tocada por essa coincidência, que nem passava pela minha cabeça que fosse acontecer. Por essa coincidência não, por essa providência. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça, faça seu pedido ou agradeça a sua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada pela Tua companhia mais um dia aqui comigo. Obrigada pelas orações. Rezem por mim, eu rezo por vocês. estivemos aqui mais um dia reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos proteja por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Até amanhã.